Nego que sobe, desce a ladeira Você é capoeira, é bom de rasteira Planta bananeira, no toque geixa Nego que sobe, desce a ladeira Nego que sobe, desce a ladeira Você é capoeira, é bom de rasteira Planta bananeira, no toque geixa Nego que sobe, desce a ladeira Nego que sobe, desce a ladeira Você é capoeira, é bom de rasteira Planta bananeira, no toque geixa Nego que sobe, desce a ladeira Nego que sobe dessa ladeira, você é capoeira, é pão de rasteira, planta bananeira, no toque jencha Nego que sobe dessa ladeira, você é capoeira, é pão de rasteira, planta bananeira, no toque jencha Capoeira, 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 capoeira